Galerinha, eu queria ter muito essa casinha aqui, ó Mas pena que eu não tenho essa casinha, não tenho dinheirinho Olha o dinheirinho que eu tenho Eu só tenho 250 reais Sim, galera E essa mansão aqui é de 1 milhão de reais Então, galera, por favor, me ajude a ganhar Porque eu não tenho tudo isso de dinheiro Eu tenho 250 reais Mas, vamos começar aqui, né Por causa que eu estou com 250 reais Mas, agora eu vou construir a minha mansão Então, bora lá, né, galera Então, vamos lá Porque é hoje que eu vou construir Por que? A casa dele tem que ficar vermelha E a minha casa rosa Não faz sentido, galera Era pra estar azul Da cor que eu gosto Eu não acredito Então Mas eu vou comprar isso daqui Eu tenho dinheiro infinito nesse jogo Agora acabou meu dinheiro Ai Vamos esperar Isso Galera Eu quero muito ver a casinha do carinha Bora ver, bora ver Ó, vamos abrir aqui Olha Olha Pou Ah, ele tem piscina na casa dele Ele pou a piscina em inglês Mentira Eu nunca vou realizar o sonho de ter um carro e uma piscina Não tem problema Depois eu compro mesmo Vamos colocar a luz A minha casa Tá amanhã sendo Quanto eu vi essa casinha Tava de noite Agora tá bem de dia Agora sim É mais um pouquinho pra fazer o meu trabalho Aqui vai ser a minha garagem Sim, né galera Aqui tem que ser a minha garagem Olha A minha casinha não é rosa É verdinha Da minha cor favorita Eu disse que era azul Mas também é azul Gente Agora eu vou comprar as outras partezinhas da minha casa Aí depois eu vou esperar eu ganhar 20 mil reais Sim Bora fazer mais algumas partezinhas aqui da minha casa Mas é muita coisa Parece que eu tenho dinheiro finito Hum Esse tempo aqui que tá aparecendo na tela Será que é o tempo que eu ganho dinheiro? Ó Tem aqui Vamos comprar 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 Eu disse que eu tenho só 250 reais, né galera? Só que agora acabou meu dinheirinho Agora eu vou ter que esperar eu receber mais E o que eu quero muito comprar é a piscina de 10 mil Eu quero muito a piscina de 10 mil Agora eu já tenho dinheirinho suficiente Agora eu posso comprar Eu vou comprar esse 350 aqui de vez Isso Não 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 Isso daqui galera Que é 100 reais Olha Tem uma estrelinha aqui Que legal Galerinha Já vão fazer aqui galera Prontinho Parece que aqui é a parte da cozinha É da cozinha Ó Vou comprar a cadeira Vamos com Aqui parece que é Gente Que sofá duro Parece um sofá de pedra Que é isso Um sofá bem duro Aqui é uma fogueira É uma fogueira Ô Mas ela não solta a foguinha Eu acho que no Natal Eu vou esperar o Papai Noel vir Olha como está ficando A nossa casinha Galera Está ficando muito legal Aqui é a minha garagem Uou Estou amando Nunca imaginei Que minha casa seria tão bonita Olha Está anoitecendo galera Que lindo Gente É verdade Nós temos que colocar Cerquinha na nossa casa Porque vai Que você está dormindo a noite Uma pessoa Aparece na janela Da sua casa Não pode né galera Não pode Porque senão Ela vai te pegar Vai dar um susto É isso mesmo Então vamos colocar Cerquinha aqui Na nossa casa De segurança Para ninguém entrar Né galera Ninguém pode entrar Na nossa casinha Dá mais coisinha para comprar Aqui por dentro Acho que tem coisa aqui Tem Tem sim Que Ah que susto Pensava que minha skin estava de noob Prontinho Prontinho galera Calma Essa porta aqui Ó Ai Velho Vocês sabem que eu tenho medo de porão Tomara que seja um porão Que não tenha aranha E um monstre Olha galera Parece ser do bem Nunca imaginei Que eu ia ter um porão Assim na minha casa Ah Olha que porãozinho Bonitinho Ah Eu não gostei Eu amei Aqui é o banheirinho Dá licença Vamos abrir Tem aqui Portable Aqui Aqui Parece que nós terminamos aqui Vamos subir Né Tem que subir Não tem mais nada aqui embaixo Galera Então agora vamos para o nosso Segundo andar na nossa casinha Aqui galera Aqui Tamo no segundo andar Da nossa casinha agora Então Bora fazer As próximas coisas Né E eu tô cheio de dinheirinho Galera Eu tô cheio de dinheirinho Daqui a pouquinho Vai dar pra eu comprar A nossa piscininha Olha isso Tudo aqui é de 100 50 reais E eu tô com dinheiro suficiente Acho que agora Eu tenho dinheiro infinito Olha isso Eu tô conseguindo Comprar tudo Esse aqui Acabado Meu dinheirinho Olha essa Varandinha Tá sozinha Que massa Vou comprar aqui Né galera Olha Tá amanhã Amanhã Tá amanhã Sendo Que o carinha Tem carrinho Agora Não Mentira Ele tem carrinho Agora Ele não tinha Então eu duvido Ele está com piscininha Duvido Duvido Ele com certeza Não tem uma piscina Igual a minha Abre Ele não tem uma piscina Eu disse igual a minha Mas eu nem tenho piscina Mas ele não tem piscina Mas eu tenho certeza Eu tô invadindo a casinha do cara Tchau Ele tem piscina Não Mentira Oh Para de invadir Minha casa Gente Tem um garoto aqui Sai da minha casa Ainda bem que você É muito nubizinho Tchau Tem coisa aqui Caraca Nem tinha percebido Prontinho Prontinho Agora vamos subir Dorframi Tem isso daqui Eu tenho dinheiro infinito Não acaba o meu dinheiro Olha aqui galera Como tá ficando Minha casa Querido Olha o que o cachorro fez Com a criancinha Coitadinha Coitadinha Olha Parece que é aqui Olha o estúdio de gravação Vou gravar meus vídeos E aí galera Beleza Eu sou o Arthur Ai Tô cansado de gravar vídeo Gravei muito vídeo por hoje E ainda tem outro vídeo Pra eu gravar Olha Esqueci disso daqui Esqueci Tem esse negocinho aqui De setenta e cinco Mas é muita coisinha Que eu tô colocando Na minha casinha É muita coisinha Aqui Olha o que eu achei Só que já tô acabando De segundo andar Agora faltam as lâmpadas Que legal Parece que nós estamos terminando Galera Eu já comprei Duzentos e dezesseis Móveis É muita coisinha Mas tem o nosso segundo andar Então só falta o carrinho E a nossa piscininha Galera Então bora Se tiver né Eu não vou acreditar Cadê a mansão do garotinho Galera O garotinho quebrou a mansãozinha dele Por quê? Só Eu acho que ele quebrou a mansãozinha dele Só porque ele tá com inveja da minha Só porque eu tinha Só porque eu não tinha casa Agora eu tenho uma casa Eu tenho dez mil Piscina Nossa Eu tinha dez mil Por isso que o meu dinheiro não acabou Né galera Nossa galera Será que eu tenho dez mil pro carro? Não Não abre A porta Ok Dou a volta mesmo Tô nem aí Vamos ver Vamos ver Não tenho dez mil aqui Mas vamos esperar Olha aqui galera Como tá ficando legal Falta só o carrinho Eu tô muito rápido Isso daqui é de Robux Eu falei Galerinha Como que se tira da shopping Aqui Até agora não dá pra eu comprar o meu carrinho Vou ver se tem mais algumas coisinhas aqui na minha casa Já vou até analisar Tem muita gente feia Aquele garotinho careca Ainda tá aqui no jogo Será que agora dá pra comprar o carrinho? Não Não dá Não dá Vamos ver Não deu pra comprar o carrinho Infelizmente Mas vamos ver se tá amanhecendo Olha Tá amanhecendo Parece que é um lindo dia Para curtir a piscina Mas então galera Vou ficando por aí Espero que tenham gostado Olha a minha casinha E agora tem uma bela piscininha Agora vou curtir aqui a minha casinha Com essa nova piscininha de dez mil Agora só falta o meu carrinho Mas então galera Tchau pra vocês Para todos E fui Tchau 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 Tchau